Bom, agora mudando completamente de assunto, vamos ao assunto Estênio Garcia, tá? A gente, vamos relembrar o que aconteceu, Estênio Garcia estava dando uma entrevista para um repórter, quando Marilene, esposa dele há 24 anos, entrou de uma forma bruta, sim, a gente acha que foi uma forma bruta, ela colocou a máscara nele, ele ficou meio sem saber o que estava acontecendo, e aí muita gente criticou Marilene na internet, falando que ela foi grossa, falando que isso é um crime, e falando várias coisas também, destilando ódio na internet, né? O TV Fama, com muito carinho, entrou em contato com a Marilene, que respeita o nosso programa, que gosta do nosso programa e é recíproco, e ela resolveu falar agora, em um depoimento exclusivo, o que realmente aconteceu entre ela e o ator Estênio Garcia. Eu lamento muito, porque eu tentei pedir que ele colocasse a máscara, e não colocou, e eu me desequilibrei, mas eu me desequilibrei, porque eu queria realmente protegê-lo, e eu já vi que isso não adianta, que ele é uma pessoa lúcida, ele tem as escolhas dele, e agora da próxima vez, quando o médico falar, não pode, não pode, não vamos. Eu tenho medo do que as pessoas podem fazer, eu tenho medo de sair na rua e me jogarem uma pedra, assim, porque eu acho que as pessoas estão malucas. Pessoas matam pessoas a troco do nada. Minha vontade, se tivesse grana, era ir morar em Portugal, num lugar mais civilizado do que o país que a gente está vivendo, com tanta coisa nesse momento. É muito triste, mas não é pra tanto, né, Marilene? Uma vez você já se explicou, eu sei que a imagem é muito feia, é uma imagem muito forte, mas que já foi devidamente explicada. É só um excesso de preocupação. Agora daí, a querer mudar esse país é um pouco demais, até porque tem gente civilizada no Brasil também, assim como tem gente não civilizada em Portugal. Essa é a verdade. Agora, Marilene, da próxima vez, não é sobre não cuidar do Estênio, é sobre cuidar dele com um pouquinho mais de jeitinho, como a gente falou ontem, né, Flávia? É sobre passar a mensagem de um jeito mais delicado e menos extremo. Olha, pelo que eu percebi, a Marilene está realmente, ela está constrangida com a situação, ela está arrependida da situação. E abalada. E assim, abalada, gente. Para de destilar ódio, sabe? A gente pode falar, sim, que foi feita de forma bruta tudo o que aconteceu, mas a gente não conhece o relacionamento deles, nós não estamos 24 horas, ela está há 24 anos cuidando do Estênio Garcia com amor, a gente a entrevistou eles inúmeras vezes, ela sempre tratando ele com muito respeito, muito carinho. Um episódio não vai estragar uma história de 24 anos, uma história dele de anos. Então, assim, muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente julga. E assim, ela está arrependida. Quantas vezes você aí de casa, ou eu, ou você, não fizemos coisas certas, só que a gente não estava sendo filmado, entendeu? Talvez numa briga de marido e mulher, eu mesma, tá? Estou falando como eu. Eu já me excedi, já pedi perdão. Todo mundo tem explosões, né? Já fiz coisas bem erradas, entendeu? Todo mundo tem momento de explosão. Todo mundo tem momento de explosão. E ela falou que foi momento, né, Nelson? Agora, eu acho o seguinte, não teve briga nenhuma, vocês estão exagerando. Eu vi a cena, ela entrou, botou a mão, ela falou, não pode, meu amor. As cenas são assim, ficar sem a máscara, dando uma entrevista. Ele está distraído, o Stênio não tira a máscara de mal, entendeu? Contra ele próprio. Então, esse é o problema. Agora, você vai ver a palavra do Stênio Garcia, o que ele fala sobre toda essa polêmica com a própria mulher. Absolutamente, ela não agrediou. Ela quis me proteger e foi o impulso dela naquele momento. Eu é que sou destabanado. São pessoas ácidas, que não deveriam se meter na vida dos outros. A gente quer tranquilidade, a gente quer paz. Por isso, a gente mora aqui num lugar onde só tem passarinho. Aqui, aqui é o nosso lugar. Ela é uma vida de amor, de muito amor. A turbulência, geralmente, vem da interferência das outras pessoas. Acho que elas não têm que se meter, porque isso aqui é um... São momentos, isso existe na vida de qualquer um. Eu acho o seguinte, está encerrado esse assunto, porque, na verdade, a Maria... Ela não é feita, ela não é boa, entendeu? Ela tentou botar a máscara, tirou o cara de cena. Agora, será que se fosse um repórter da Globo, ela faria tudo isso? E não seria... Poderia fazer também, porque ele está bravo com a Globo. Eu acho que a preocupação era com a saúde. Não era com que emissora, com que youtuber ela estava... Ele estava falando, já que ele estava dando entrevista para um youtuber. O fato é que o Stênio Garcia precisa ser cuidado. E ele tem sido muito bem cuidado pela Marilene nos últimos 24 anos. A gente não pode medir um casamento por um episódio. E a gente se vê que ele está abalado também. Deixa eu te interromper, interrompendo. Fefito, mas a própria mulher dele falou que ele está com um problema sério de saúde agora. Que poderia até fazer uma cirurgia, né? Ele não pegou Covid ainda. Então ela está tensa também com a situação dele. Ele não pegou Covid ainda e ele não pode pegar Covid. O Covid está aí, gente. Então, muito obrigada a Marilene e Stênio Garcia pelo respeito, pela confiança. E muita saúde, né, Flávio? E menos julgamento, gente. Em relação de marido e da mulher, não se mete a colher. Claro que a gente se mete a colher quando a gente vê uma cena assim, mas já foi explicado. A função do jornalismo. Mas não teve briga, pelo amor de Deus. E a gente ouviu os desenvolvidos. O TV Fama fica por aqui fazendo bom jornalismo. A gente se vê segunda-feira, né? Bom fim de semana, gente. Beijo, Brasil. Até amanhã. Amanhã tem mais. Sabadão tem TV Fama, hein? Tchau. Boa noite, Fefito. Boa noite, Nelson. Boa noite, Stênio. Tchau. Marilene, fiquem em paz. Se amem, ó. Esquece. Não lê nada mais. Beijo.